Uma das perguntas que as pessoas mais fazem é por que vários personagens do League of Legends tem muitos olhos? Bom, se você vai ver o Mestre E, ele tem aquela máscara com muitos olhos. Se você vai ver o Barão, ele tem muitos olhos. Na verdade, ele tinha muitos antigamente, hoje ele tem menos. E o próprio Jax, ele também tem muitos olhos. Na verdade, é confuso se o Jax usa uma máscara que, sei lá, faz com que ele tenha o aspecto de ter muitos olhos, ou se ele realmente tem muitos mesmo. Bom, primeiramente, a gente tem que entender que essa decisão de fazer esses personagens assim foi tomada lá em 2009. Ou seja, já faz mais de 10 anos que a Riot tomou essa decisão. E eu acho que a resposta é muito simples. É pra ter uma estética diferente, pras pessoas lembrarem que League of Legends é esse jogo diferente, com personagens com muitos olhos ou coisa do tipo. E até, de certo ponto, não é feio. É legal. Eu, por exemplo, gosto bastante do design do Jax, por mais que ele seja bem maltratado. Eu acho que o Jax merecia uma atualização onde ele ficasse mais legal. E, querendo ou não, olhar pro Mestre E é muito fácil você entender qual é a inspiração dele, né? Lá em 2009, era uma época que tava no hype, essas coisas de óculos militar e coisas do tipo. Vários jogos utilizavam isso, como, por exemplo, o Splinter Cell, que eu acho que é um dos principais. O Metal Gear e também o nosso querido Call of Duty. Então, muito se falava disso, muito se compartilhava disso na época, muito se falava sobre armas e guerra do Afeganistão. Então, eu imagino que a Riot deva ter colocado esse óculos do Mestre E por causa disso especificamente. Mas ele acabou ficando e se tornando parte do campeão. Ao ponto de que demorou muitos anos até que a Riot arrumasse uma justificativa de lore pra explicar por que o óculos do Mestre E tem vários olhos ou até mesmo por que o Jax ou outros personagens têm muitos olhos. Pois bem, se eu gostei é muito importante. Deixe ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal. E hoje a gente vai falar sobre qual a explicação que a Riot deu pra isso. Bom, nessas últimas atualizações do Lies of Uniterra, a Riot resolveu explorar um pouco mais o universo do Mestre E de Ionia. E pra entender Ionia, você tem que entender que é ali, naquele lugar, o Veio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos é muito pequeno. O mundo espiritual, vamos chamar assim. Então, nesse mundo espiritual tem magia, tem poderes. E eu imagino que toda a magia de Uniterra seja a oriunda do mundo espiritual. Eu imagino que seja por isso que a Ionia é uma terra tão mágica. Porque lá, né, o que separa os dois mundos é muito pequeno. Então, a magia espiritual acaba transbordando ao mundo físico. E acaba mudando também as pessoas, mudando os seres que vivem e existem lá. E eu não conheço nenhum ser que consiga transitar entre esses dois mundos sem utilizar algum tipo de poder mágico. Por exemplo, o Shen, o Olho do Crepúsculo e do Skinkou, ele consegue transitar entre os dois mundos. Ele consegue ir pro mundo espiritual e depois voltar pro mundo físico. Se em algum momento existir de fato um MMO de Liga Fulagens, com certeza alguma parte do jogo vai se passar nesse mundo espiritual. E você vai ter alguma quest ou até mesmo alguma dungeon onde você vai ter que entrar no mundo espiritual com a ajuda do Shen pra lutar e enfrentar contra esses espíritos aí que estão em Ionia, né? Mas e aí, por que os personagens têm tantos olhos? Tem alguma relação com esse mundo espiritual? Bom, na verdade tem sim. Os óculos que o Mestre usa, eles são óculos que foram feitos pra ver a essência das almas das pessoas. Então, cada um dos olhos, né, que tem no óculos do Mestre, ele consegue ver uma característica específica da alma de uma pessoa diferente. Então, ele pode ver as pessoas e interpretar elas de uma maneira que as outras pessoas não conseguem. Esse óculos, ele é muito especial e ele foi feito pelo Doran, que foi um dos maiores artesãos da história de Runeterra, fazendo os três itens mais famosos que a gente conhece muito bem aí, como a Espada Doran, o Escudo Doran e o Anel Doran. Esses são os itens mais importantes do Liga Fulagens pra quem começa a jogar. E até hoje, né, continuam sendo os itens mais fortes em relação à estatística e dinheiro. Eu sei que muitos dias vão falar, nossa, esses itens são muito ruins, só te dão 10 de dano, como você tá falando que é o melhor? Se você for pegar essa proporção e for se multiplicar, esses seriam os itens que, tipo, te oferecem mais estatística do Liga Fulagens. Mas como eles são fechados e você não pode atualizar, então fica sendo isso que eles são hoje em dia, né? Mas eles são muito bons mesmo. Esse artesão é muito pica e ele criou esses óculos pro Mestre conseguir ver as almas dos personagens, basicamente. Porque é aquilo, em Ionia, você pode transitar facilmente entre os dois mundos. Então, podemos dizer que o Mestre consegue, por exemplo, identificar o que é um Yordle e o que não é. Porque os Yordles, eles estão entre os humanos, mas eles se disfarçam. Muita gente não entende isso, mas quando você olha pra um Yordle, você consegue ver que ele é um bichinho. Mas a pessoa que tá ali, né, do outro lado dele, às vezes tá sendo manipulada a enxergar outra coisa, a ver, por exemplo, uma ilusão, ver um ser humano normal, ou um ser humano menor do que o normal, sabe? Então, é assim que funciona a magia dos Yordles e o Mestre pode enxergar essa magia através dos óculos dele. Algo que o Mordecais iria querer muito ter, visto que o Mordecais iria capturar um Yordle, né? No final das contas, o Mordecais até conseguiu pegar o Veigar, mas ele conseguiria fazer muito mais se ele tivesse uma ferramenta como essa. Então, a gente já sabe que a ferramenta do Mestre é uma das mais importantes da história do Liga Fulagens, mas ela não tá sendo muito utilizada pra isso, né? De qualquer maneira, voltando aqui pro Mestre Yi, então a gente pode dizer, por exemplo, que o Baron, ele tem vários olhos, porque ele também é uma criatura espiritual, de certa forma. Na verdade, a gente não sabe muito bem de onde veio o Baron, o que ele é, como funciona, mas muita gente acredita que o Baron seja alguma criatura do vazio, ou um avatar de alguma criatura do vazio. Bom, a gente não sabe, porque ele tem muitas origens dentro de própria Runeterra. Ele pode ser uma criatura do vazio, ele pode ser uma criatura que foi banhada pela magia, acabou se transformando, e nesse aspecto faz sentido os vários olhos que ele tem, visto que, como eu disse pra vocês, né, esses personagens que têm muitos olhos, eles conseguem enxergar o espírito. E se o espírito em Runeterra é magia, o Baron ser uma criatura, uma cobra que foi infundida por magia e distorcida, pode muito bem vir a ter vários olhos, justamente pra conseguir enxergar esses seres mágicos que estão ali, e até mesmo predar eles, de certa forma, né? E o Baron é uma criatura absurdamente poderosa e absurdamente maldosa, maligna, né? Então, pode ser que essa seja uma explicação de por que o Baron tem vários olhos e até mesmo uma origem pra ele melhor do que simplesmente ele ser uma criatura do vazio, uma criatura celestial, né? Mas, de qualquer maneira, muito difícil que a Riot explique o Baron agora no momento, acho que a Riot gosta desses mistérios do que são o Baron. E agora falando sobre o Jax ter vários olhos, bom, o Jax usa uma máscara, mas aí a gente tem que pensar no que é o Jax em si. O Jax, ele pode ser um troll ou ele pode ser simplesmente um ser que foi moldado por magia. Pensando nesse ponto de vista da magia, de que o Jax, ele era uma pessoa normal, inclusive, na história é dito que ele era uma pessoa normal que teve uma doença e acabou ficando daquele jeito. A gente pode muito bem dizer que a doença do Jax acabou sendo justamente contaminação por magia. E essa contaminação por magia acabou mudando ele, deixando ele mortal, assim como a magia também contaminou o Ryze e deixou ele azul, porque o Ryze também não era azul, tá? Tanto que ele tem uma skin onde é o Ryze humano. E nesse caso, o Jax acabou desenvolvendo outros olhos justamente pra ter contato com a magia e enxergar ela, conseguir interpretar ela. Outro personagem que consegue enxergar magia é a Kaisa. A Kaisa, ela, através do poder da sua veste do vazio, consegue identificar a magia dentro das pessoas e identificar elas. Algumas pessoas têm mais poder, outras têm menos, né? Mas todo mundo tem um espírito, então todo mundo tem algum tipo de manifestação mágica em Runeterra. Os demacianos, eles utilizavam, inclusive, pessoas que tinham essa manifestação pra identificar outras pessoas e persegui-las. Como é o caso do Silas, que acabou sendo usado por Demacia por muito tempo pra matar outros magos. Mas nesse caso do Jax, voltando pra ele, que a gente distanciou bastante, pode ser que seja o rosto dele que desenvolveu vários olhos, ou que ele use algum tipo de máscara parecida com a máscara do Mestre Yi, dando a entender que esse tipo de tecnologia de identificar o que é mago e o que não é, já era utilizado lá pelos Zikatianos do passado. E posso até dizer pra vocês que os próprios Zikatianos podem ter utilizado essa própria tecnologia pra identificar e encontrar o vazio que ficava ali no fundo e abrir ele, assim, causando caos em Runeterra. Porque até então, não é dito que a magia do vazio é diferente da magia que tá no mundo espiritual. Só que é um tipo de magia que quer consumir e é uma magia maligna, alguma coisa assim. Bom, de qualquer maneira, poderia ser uma explicação dizer que a magia do vazio distorce e consome as coisas assim como a magia espiritual fora de controle também, dando a entender que o vazio poderia ser simplesmente uma manifestação diferente da magia que a gente já tá acostumado a conhecer. Ou seja, uma forma descontrolada de magia que pode, inclusive, ser explorada na próxima temporada de Arkane. Se você assistiu Arkane, você deve estar pensando agora que faz sentido, visto que o Victor manipulando os orbes mágicos acaba chegando em um resultado parecido com o próprio vazio. O que reforça a ideia de que o vazio é oriundo de pura magia também, né? Então, magia em Runeterra sempre foi o problema, né? Eles sempre quiseram colocar magia como sendo algo que distorce e que atrapalha. Mas alguns utilizam essa magia pro bem, como é o caso do pessoal de Ionia, né? E, inclusive, o espírito do Ju, ele tem vários olhos, que é uma criatura do mundo espiritual que também utiliza, assim, né? Desses vários olhos pra ter mais contato ali. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado a vocês, uma pessoa maravilhosa. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Um grande beijo. A gente se vê depois. Tchau.